A atenção foi dada a partida para o terceiro par, o larga foi perfeito principalmente para Coração de Ouro número 3. Ele tira dois corpos de vantagem para Turupim segundo, a terceira posição é do apurado. Em quarto vai melhorando o vetor coronilha, deixando em quinto Sangrionor. 900 metros para o espelho, Coração de Ouro está na ponta com dois e três corpos de vantagem para Turupim segundo. Por junto a cerca interna em terceiro vai o favorito vetor coronilha, em quarto apurado, quinta posição para Sangrionor. Melhorou para a sexta o menzarrão, metade da grande curva, Coração de Ouro tem a dianteira, um corpo escasso de vantagem para Turupim. A terceira posição é de vetor coronilha. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final e são a 400 metros do vencedor deste terceiro páreo e soltou-se na dianteira o Coração de Ouro. Ele tem dois corpos de vantagem para Turupim segundo, vai ser atacado pelo apurado, favorito vetor coronilha é o quarto. A altura dos últimos 200 metros, apanhando, Coração de Ouro tem a dianteira, vai ser atacado pelo apurado e pelo vetor coronilha. Últimos 100 metros, apurado, aperta o cerco por fora, assume a ponta, tiram o corpo de vantagem para Coração de Ouro em segundo, cruzam o disco final. Vitor coronilha, aparentemente em terceiro, no complemento da quadrifeta, o Turupi. Na sequência, Jonetic, Sangre e Honor, número 1, Amigo da Onça e o Menzarrão. Vitória para apurado número 2, com Bernardo Pinheiro. Primeira montaria do Bernardo Pinheiro em solo gaúcho. Já estreou vencendo, segundo posto, um provável fotochar entre o Veloz Coração de Ouro, número 13 e o favorito número 5, vetor coronilha. Completou a quadrifeta, Turupi, número 4. Já em quinto, vai passar...